Irmãos e todos que nos acompanham aí pelo Facebook aqui em mais uma live que nós estamos hoje aqui à noite para estudar a Palavra de Deus. E nós iremos continuar no nosso estudo de quarta-feira, que a gente começou lá, quarta-feira, aí no livro Aos Colossenses, o capítulo 2, amém? Capítulo 2 de Colossenses é o que nós estamos estudando e o título da nossa mensagem é Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Então hoje nós iremos ver a segunda parte dessa mensagem e nós iremos aí descobrir que cédula é essa que era contra nós. Cédula é moeda, amém? Então nós vamos descobrir aqui qual é essa cédula que era contra nós. A gente estudou quarta-feira até o versículo de número 5, então agora nós iremos ler o versículo 6 ao seguir e iremos estudar. Então sem perda de tempo, eu já estou com a minha blibe aberta aqui nesse momento, você aí em casa abre a sua e estuda conosco agora. Bom, queridos, então vamos lá. Aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 6, diz assim, Pois, como pôs os restos, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém? Eu já expliquei esse texto quarta-feira, então se você quiser rever a explicação desse versículo aqui de 6, é só você olhar. É a primeira parte da nossa mensagem aí que está no Facebook, né, salvo. Então vamos pular direto para o sede agora. Enraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como também fostes ensinados, abundando em ação de graças. O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, vocês estão enraigados e sobreedificados nele. O que é uma coisa que está enraigada e sobreedificado nele? Alguém construiu uma planta, tá bem? E outra pessoa foi lá e construiu a casa em cima daquela planta. Então aquela casa está sobreedificada em cima de um fundamento, tá bem? Alguém ou alguém, a casa já estava feita e a pessoa não gostou do modelo e ele foi lá e derrubou a casa e ficou o alicerce. Ele foi com cuidado para não danificar e ele foi construir outra casa em cima daquela alicerce, mudando algumas coisas onde não tinha parede, ele colocou parede. Então aquela casa está sobreedificada naquela alicerce. E o que é enraigado? Querido, uma árvore, ela só fica em pé, ela só tem vida se ela tiver raízes subterrâneas. Amém? Essas raízes vão até as reservas subterrâneas de água e elas vão sugar água para a planta, para que a planta possa sobreviver. Então Paulo está dizendo aqui que nós, ele está se referindo àqueles que têm essa fé da substituição na pessoa de Cristo, que crê que todos os seus pecados foram colocados sobre Jesus lá na cruz, como diz o livro de Isaías no capítulo 53. Amém? Especificamente, bem forte, no versículo 4 e 5, que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém? E ele levou sobre si os nossos pecados. E diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, para haver paz, tem que ter um castigo. Mas esse castigo não é eu e nem você que iremos sofrer ele. Foi Cristo quem sofreu esse castigo por mim e por você. Por isso é que diz lá que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos salados. Então, querido, muitos estão aí de um lado para o outro, reivindicando esse texto, dizendo, mas Senhor, a Tua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por que eu não tenho paz? Outros, Senhor, a Tua palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, que pelas suas pisaduras eu fui salado. E eles estão reivindicando essa cura e a cura não vem. Mas o problema, querido, é porque as pessoas não estão entendendo a fé da substituição. Quando diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, é porque maldito todo aquele que não permanecer na lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, a carta de Tiago, Tiago diz isso, maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito na lei. Deltronome, o 28, do versículo 14 ao 64, amém? Maldito todo aquele que não cumpriu tudo que está escrito na lei. Então, quando diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, é porque eu e você, nós quebramos a lei de Deus. Então, todas as doenças que estão lá em Deltronome 28, que no finalzinho de Deltronome 28 diz que todas as doenças que não estão escritas lá, todas as maldições que não estão escritas lá, virão sobre nós, porque existem outras doenças que não estão escritas lá e elas virão sobre a humanidade. Mas porque a humanidade pecou contra Deus, você está entendendo? Independente de você conhecer a lei, de você conhecer os dez mandamentos ou não, você quebrou os dez mandamentos. Então, todas essas doenças vêm para você. Agora, entenda, no momento que você crê na fé da substituição, Cristo me substituiu. A doença que era para vir para mim foi para Ele. Então, o pecado que eu tinha que pagar o preço, porque a alma que pecar, essa morrerá, maldito será no campo, maldito será em casa, maldito será no trabalho. Está lá Deltronome 28. Então, Cristo recebeu todas essas maldições na vida dEle lá no Calvário. Então, hoje eu não posso mais ser amaldiçoado ao sair de casa. Quando eu for trabalhar, as coisas não devem mais dar errado, porque Jesus me substituiu. Hoje eu tenho o direito de ter a paz. Amém? Por isso é que diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Porque Ele foi castigado de uma maneira que tirou a sua paz. Olha e vem, que lá no Jardim do Éden, Jesus suou sangue, chorou sangue. E uma das primeiras maldições que Deus lançou na terra, por causa do pecado, está lá no Jardim do Éden, Gênesis 2, 3, é que Deus disse a Adão e Eva, do fruto do teu suor tu comerás. Se quiser comer a partir de hoje, vai ter que trabalhar, derramar o suor para comer esse pão com amargura, viu? Mas lá não está escrito amargura, não. É porque o trabalho, o cansaço gera amargura. Você está entendendo? Então, entenda bem, meu amigo. Quando Jesus suou lá, ali Jesus quebrou a primeira maldição. Comerás do suor do teu rosto. Hoje, não precisamos mais suar tanto para comer. Porque Deus vai nos abençoar de tal maneira que as bênçãos vão vir rapidamente para a nossa vida. Querido, mas isso só acontece quando você crê que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Suor de sangue é sinal de falta de paz. É uma agonia muito grande, é uma síndrome do pânico total. A medicina diz que quando a pessoa chega ao estado de suar sangue, amém? É, querido, uma coisa alarmante. Amém? É um medo tremendo. Amém, querido? Então, se você quer ter paz, você tem que entender. E crê que o castigo que trouxe a paz estava sobre Jesus. Ele te substituiu. Quando você crê assim, a paz vai ser constante na sua vida. Você não vai lutar para ter paz. Você não vai correr atrás da paz. Mas a paz vai estar a todo momento dentro de você. Quando eu entendi isso, a paz veio morar dentro de mim. Hoje eu não tenho mais medo de ir ali ou além das coisas de dar errada. Amém? O inimigo quer jogar muitas vezes na minha mente, mas eu digo que se der errado, Deus é comigo e vai consertar. E o demônio diz, viu que se você adoecer? Se eu adoecer, o Senhor Jesus cura. E ele diz, mas se ele não curar, eu parto para outra vida e eu não vou ser condenado. Eu vou me encontrar com ele. Eu não vou para o inferno porque eu já estou salvo em Cristo. Mas antes, quando adoecia, dependendo, e vinha aquela preocupação. E se eu morrer agora? Eu não estou preparado. Porque quando você, meu amigo, está sobre a lei, não há essa paz dentro de você. Sempre há essa preocupação. Será que está tudo bem na minha alma? Será que ainda não tem um pecado assim, assim? E sua mente lhe acusa. Há um pecado assim, assim? E você diz, eita, se eu morrer agora, estou frito. Porque há uma ausência de paz em você. Amém? Está faltando paz? Amém? Deixa eu voltar para o nosso texto aqui. Versículo 7 que diz, estando enraigados. Amém? Então, Paulo está dizendo que nós somos como uma árvore. Nós estamos enraizado em Jesus, sugando o mantimento dele, sugando a paz, sugando a cura, sugando a felicidade e a alegria de Cristo. Então, uma árvore, diz lá no livro de Salmos, plantada à beira de ribeiros de água, ela não murcha e no seu tempo certo, na estação certa, dá os seus frutos. E ela cresce muito e é sempre verde. Amém? Então, em Cristo, nós somos essa árvore plantada. Amém? Junto de ribeiros de água, junto de rios que não secam. Então, a árvore vai estar sempre verde. Versículo 7, enraigados e sobretificados nele, confirmado na fé, que fé é essa, a fé da substituição, a minha salvação, Cristo já me deu, porque Ele me substituiu. Ele pagou o preço, então hoje eu tenho direito à salvação. Amém? Ela não é um sonho, é uma realidade. Amém? É uma realidade, não é um sonho. Não é uma história de trancoso, é realidade. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. A nova aliança, querido, ela tem que abundar em ação de graça. O que é a ação de graça? É glorificar e exaltar a Cristo. Existem muitas músicas hoje, evangélicas, que não estão exaltando a Cristo. Está dizendo que você vai vencer, que você vai ganhar, contando uma história. Mas o que exalta a Cristo é aquilo que mostra a beleza do que Jesus fez por você, que Ele se ofereceu em seu lugar. E é aquela música que leva palavras de exaltação a Cristo, que Ele é maior, que Ele é soberano, que Ele merece todo louvor e toda adoração. Então, Paulo diz que nós devemos abundar em ações de graça. Devemos sempre ser agradecidos a Deus pelo que Ele fez enviando o Seu Filho para nos substituir. Querido, quando você está assim, você está na nova aliança. Mas quando você está preocupado, será que eu fiz certo? O que é que me falta ainda fazer para agradar a Deus? Eu preciso fazer isso para Deus me curar, para Deus me abençoar? Você está sob exigências, você está sob a lei. Amém? Porque a lei é cheia de exigências. Amém? Ninguém nunca descansa sobre a lei. Amém? Versículo de número 8. Tenha de cuidado para que ninguém vos faça presa. Por meio de filosofias e vãs sutileza. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Deixa eu explicar para você esse versículo. Quando o Paulo está dizendo aqui no versículo 8. Tenha de cuidado para que ninguém vos faça presa. Por meio de filosofia. O que é filosofia? Filosofia é uma sabedoria humana. É uma inteligência humana. Amém? Um raciocínio humano. Estudo humano. Então muitos chegam, amém? Dizendo que estão pregando a Cristo com uma sabedoria, com palavras. Eles memorizam versículos e eles citam aqui Tiago tal, Mateus tal, Apocalipse tal, Delteranômio tal, Livro de Reis tal. E citam um versículo, você está entendendo? Filosofia. E eles têm um modo de falar que atrai, amém? A ouça, a escuta das pessoas. Porque eles falam bonito, um português corrigido. Amém? Tem uma certa eloquência na voz, um timbre que não cai. Não gagueja, você está entendendo? Não fica se atrapalhando. É aquela voz de locutor. É aquela presença em cima do palco, em cima do altar. De como um jornalista. Amém? Então Paulo está dizendo, ninguém... Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofia e vã e sutileza. Segundo a tradição dos homens. Tradição é religião. É religiosidade. Amém? Essa palavra tradição é uma palavra que, na maioria das vezes, conota religião. Amém? Uma festa de padroeiro. Que se é celebrada em uma cidade toda, não é exemplo. O que é isso? É uma tradição. Todos os anos têm a mesma festa. O Natal, o Ano Novo, é uma tradição. Então o que Paulo está se referindo aqui são ensinamentos tradicionais. Ensinamentos que são tradições. Se você olhar agora para todas as religiões do candomblé, amém? Até esse cristianismo que está sendo pregado aí fora. Todos eles são compostos de tradições. bons costumes, leis, regras, amém? No candomblé é para eles servir àqueles entidades, amém? No cristianismo eles dizem que é para servir a Deus. Então eles têm regras nos seus cultos, amém? Bons costumes que eles dizem que agradam a Deus. Então Paulo diz, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa. O que é fazer preso? É prender você dentro de um ciclo religioso, amém? Que você se sente obrigado a fazer aquilo ali. Que se você não fizer, você está desagradando a Deus. Então você não será abençoado e não será salvo. Porque entenda, leia esse capítulo todo. Paulo sempre está aqui mostrando que a salvação é através de Cristo. E entenda, Paulo era um homem cheio de filosofia. Paulo era formado naquela época, amém? Podemos dizer que Paulo era um dos maiores teólogos da história. Filósofo também, amém? Ele era cheio de ensinamentos religiosos. E Paulo era zeloso nas tradições de seus pais. Que ele herdou dos seus pais, amém? Conhecedor de toda a lei, amém? Um exemplo na nação dele, a nação judaica. Amém? Mas Paulo deixou tudo isso por Cristo. Amém? Porque na tradição judaica, a pessoa é salva, abençoada por guardar a lei, obedecer a lei. Amém? Aquelas tradições, leis cerimoniais, leis, amém? Morais. Então, Paulo diz, Querido, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. As vezes você vê pessoas que não querem ouvir, você está entendendo o evangelho, mas é porque elas querem reprimir a consciência dela para viver uma vida mergulhada no ego. Mas elas sabem que aquilo que elas estão fazendo é errado. Você está entendendo? Elas sabem que fazer aquelas coisas, aquelas práticas é errado. Mas eles estão reprimindo a consciência para viver aquela vida mergulhada no pecado, porque eles dizem que a felicidade é você ser livre para fazer tudo que você pensa, que você imagina que dá na telha. Mas eles sabem que estão errado. Então, o mundo inteiro crê que você vai ser salvo se estiver guardando uma prática religiosa. Então, dependendo de igreja para igreja, dependendo de religião para religião, que você vai ser salvo se estiver guardando uma prática religiosa. Então, as pessoas são mais frouxas, outras são mais apertadas, amém? Exigem mais do membro e outras não exigem quase nada. Amém? Mas todos estão debaixo de filosofia, de tradições, segundo o costume dos homens. Mas a graça de Deus, o evangelho que quer dizer boas notícias, amém? Mostra a beleza de Jesus. O que Jesus fez lhe substituindo. O que você é salvo através do que Cristo fez. E não através das suas obras. Amém? Você tem que fazer obras boas, mas não são elas que vão lhe salvar. Amém? Então, Paulo diz que é para você ter cuidado para que ninguém vos faça presa por esses ensinamentos. Mostrando a salvação dependente de obras, dependente de esforços humanos. Amém, meu amigo? Você que está me vendo em casa aí, nesse domingo abençoado. Que Deus abençoe grandissimamente a tua vida nesse dia. Versículo de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Ou seja, Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Todo poder que o Pai tem, Jesus tem. Todo poder que o Espírito de Deus tem, Jesus tem. Toda autoridade que o Pai tem, que o Espírito tem, Jesus tem essa mesma autoridade. Amém? Amém? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Versículo 10. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestado. Que maravilha! Nós estamos completos em Cristo. Porque essa palavra aqui, estáis perfeito nele, também quer dizer, estáis completo nele. A palavra estáis perfeito também significa, estáis completo nele. Amém? No grego, quando foi traduzido para o português, então a palavra que está lá no grego, que eu não sei qual é, eu não falo grego, amém? Que aqui estáis perfeito nele, também quer dizer, estáis completo nele. O cristianismo que é pregado por aí, que Paulo diz, tenha cuidado para que ninguém vos prenda com vãs filosofias, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, eles ensinam que você não está completo em Cristo. Ele diz, irmão, ore mais, jejum mais, porque um dia desse, irmão, você vai chegar na plenitude em Cristo. Você vai atingir o alvo, mas é que está dizendo que em Cristo, versículo 9, versículo 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. E versículo 10 diz, e estás perfeito nele, meu amigo, eu já estou perfeito nele. Eu comecei a minha vida cristã, no cristianismo, perfeito diante de Deus. O que é perfeito é sem pecado, é sem mácula, é sem mancha, é limpo. O que é perfeito, eu estou abençoado com todas as bênçãos celestiais. Uma coisa é você orar a Deus do ponto da vitória, e outra coisa é você orar querendo alcançar aquela vitória. Quando diz que nós estamos perfeitos nele, todas as bênçãos que eu preciso já são minhas, já me pertence. Amém? Então, eu não vou orar para ver se Deus vai me dar, se Deus vai ter misericórdia, piedade e vai me abençoar. Amém? Eu vou orar porque Ele me ama e eu já estou abençoado com aquela bênção e eu tenho certeza que Ele vai me dar aquilo ali, que aquilo ali vai se manifestar na minha vida. Então, a nova aliança, a gente começa ela completo em Cristo. Eu não preciso acrescentar mais nada para se completar, porque muitos estão aí ensinando, olha, você foi salvo em Cristo, aceitou a Ele como salvador, mas agora você precisa ser obediente. Amém? Porque se você desobedecer, irmão, se Jesus voltar hoje, se você partir hoje e não tiver em obediência, o que será da tua alma? Você vai para o inferno. Meu amigo, aqui diz que nós já estamos completos nele. Não precisamos se completar mais. Você não é uma caçamba. Amém? Que está precisando colocar mais terra ali no cantinho para a caçamba ficar cheia. Amém? E vem a enxerder ou alguém com a pá e vai jogá-la lá em cima. Você não é um saco que alguém está enchendo de feijão ou de arroz ou de outro alimento aí. Então, eles pegam o saco, o saco está cheio, está em cima, mas eles pegam e balançam assim, batem no chão, soca, você está entendendo? E aquele negócio que está cheio, baixa ali, três, quatro dedos, e você completa de novo e soca de novo. Para descer mais, meu amigo, você já está completo. Não precisa buscar mais perfeição em canto nenhum. Amém? Aí você pode me dizer, então, querido, agora eu posso fazer o que eu quiser. Posso beber, posso fumar? Não. Nós temos que dar frutos, mas esses frutos não vão me salvar. Amém? Eu tenho que permanecer em santidade. Mas, na verdade, eu já estou santo. Amém? Porque eu fui santificado através do que Cristo fez. Agora eu tenho que andar em santidade. É diferente você andar em santidade do que você buscar a santidade. Lutar para ter a santidade, lutar para ser santo. É diferente. Quando você crê que já é santo, que já está na santidade, já está completo nele, é diferente. Uma coisa é orar da vitória, e outra coisa é você orar sem estar na vitória, querendo ter vitória. Amém? Então, quando você está em Cristo, você é completo. Eu sou completo em Cristo. Você pode dizer isso e crê. Versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. No Velho Testamento, todo homem tinha que ser circuncidado. era algo que era feito no órgão sexual masculino. Quando a pessoa era criança. Então, na nova aliança, nós não somos circuncidados na carne. A circuncisão é a base para você guardar os dez mandamentos e as outras leis que Moisés deu ao povo, amando de Deus. Amém? Então, na nova aliança, nós fomos circuncidados em Cristo. Quando Jesus se ofereceu em meu lugar na cruz. Amém? Maldito todo o que for pendurado na madeira. Então, Jesus se fez maldição. A cruz era maldição. Quando Jesus foi pregado, ele se tornou maldito em meu lugar. Está escrito que a alma que peca essa morrerá. Então, Jesus assumiu o meu lugar por isso que ele morreu. Amém? Por isso que ele sofreu tanto. Porque ele assumiu o meu lugar. Ricardo, saia da cruz. Desça daí agora. Saia desse sofrimento que eu vou assumir a sua culpa. Ali Jesus estava dizendo todo o sofrimento venha sobre mim que era para vir sobre Ricardo. E todo o sofrimento que era para vir sobre mim correu na direção dele. E ele estava lá em carne. Quando diz que Jesus veio em carne. Amém? Porque Deus não sente dor. Deus não adoece. Amém? Porque Deus é imortal. Ele está acima das doenças. Ele está acima dos sofrimentos. Então, quando diz na abrilha que ele veio em carne. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, você vê eles dizendo no Novo Testamento que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Amém? Então, quando diz que Jesus veio em carne é porque ele veio, ele era Deus. Amém? Mas ele veio vestido de carne como eu e você. Porque o homem verdadeiro está aí dentro de você. É o seu espírito. É a sua alma. Então, ele veio vestido de carne. A carne sente dor. A carne sente fome. A carne sente sede. Amém? A carne é incorruptível. Ela é corruptível. Ela se corrompe. Amém? Então, Jesus veio em carne. E foi nessa carne que ele sentiu todo o sofrimento que eu ia sentir. Porque eu pequei. Amém? Então, ele sentiu todo o sofrimento que eu ia sentir lá na cruz. Ele me substituiu. Amém? Quando furaram ele, ele sentiu aquela dor. Quando ele estava ali derramando o sangue, ele estava sentindo as feridas. Doendo. Amém? Todas as chicotadas que ele levou, ele sentiu aquelas dores. Quando ele olhou para cima e disse, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É porque Deus abandonou ele naquela hora lá na cruz de verdade. Ali não foi um teatro que ele estava fazendo. é porque Deus deu as costas para ele por causa que o meu pecado estava nele. Amém? Então, era como se ele fosse o pior dos pecadores. Isaías diz que não havia nenhuma beleza nele para atrair o nosso olhar. Ele era o mais indigno dos homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. porque ele estava lá como pecador, assumindo a minha e a tua culpa. Amém, querido? Assumindo o nosso lugar. Versículo de número 12. sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Paulo está dizendo, olha, quando Jesus foi sepultado, vocês também foram sepultados com ele no batismo. Amém? Porque todo cristão, amém, quando ele conhece esse ensinamento, eles têm que ser batizados. Tem uma religião por aí, não é só uma, é mais de uma, que pega as criancinhas novas e batizam elas. O batismo era uma tradição judaica. Então, o batismo, ele é uma tradição que é mostrando o arrependimento. Quando você reconhece que é pecador, que você está arrependido de todos aqueles erros que você fez, então você é batizado. Uma criança, eu pergunto a você, ele nem sabe, nem que está vivo direito, dependendo da idade dele, como é que ele pode se arrepender, como é que ele pode estar convicto que ele é pecador, que ele precisa de Deus, que ele precisa de Jesus. Então, isso não é batismo. Então, Paulo aqui está se referindo àqueles que creram em Jesus como salvador, amém? Creram que Cristo os substituiu e eles foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo nessa hora do batismo, porque a palavra batismo quer dizer mergulho, imensão, que é imensão. Eu entro agora dentro de um rio, dentro de um açude, e eu estou com, da cintura para baixo está dentro d'água, e da cintura para cima está fora d'água. Então, no momento que eu me abaixo e a água cobra a minha cabeça, ali, eu, fui batizado. Você está entendendo? É um mergulho. Você está imenso, imenso dentro da água, ou seja, a água está cobrindo você. Amém? É como você estiver sepultado dentro de uma cova coberta por terra. Amém? Então, Paulo está dizendo que, assim como Cristo foi sepultado, também nós fomos sepultados no batismo. Na verdade, querido, esse batismo aí é uma fé em Cristo. Ou seja, mas nós devemos ser batizados. nós precisamos ser batizados, realmente. Você está entendendo? Nesse batismo do mergulho. Mas, esse batismo aí, meu amigo, não é só você dar aquele mergulho e ser batizado, não. É essa fé que Jesus lhe substituiu. Você está entendendo? Então, quando você tem essa fé, você vai e se batiza. Amém? Mostrando ali, o quê? Para Deus, que você está seguindo a Cristo, que Ele foi quem substituiu você e agora você está sepultando o velho corpo do pecado, o velho corpo da condenação, que ia ser condenado e lançado no inferno. Você está sepultando Ele agora e quando você dá aquele mergulho que sobra para cima da água de novo e a sua cabeça volta para cima da água e sua cabeça não está mais imersa na água, então ali você está ressuscitando com Cristo. como uma nova criatura. Amém? Versículo 12, deixa eu ler aqui de novo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Veja, que quando você foi batizado, que subiu nas águas, você estava ressuscitando no poder de Deus, que ressuscitou quem? Cristo dos mortos está ressuscitando você também. Amém? Versículo 13, quando vós estavam mortos nos pecados, na incincuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele. Quem é Ele? É Cristo. Ele está se referindo a Cristo. Paulo está dizendo, olha, quando todos vocês, Ele estava falando com os Colossenses, não eram judeus, eram pessoas que eram gentios, não pertenciam à nação do zero. Então, Paulo está dizendo, olha, quando vocês estavam mortos nos pecados, porque, querido, o pecado, quando eu estou cometendo pecado, eu estou morto. Amém? Mas, normalmente, eu creio que Cristo me substituiu, que eu sou perdoado de todos os pecados nele, aí eu estou vivo. Amém? Eu não estou mais morto. É isso que as pessoas não entendem. Ele diz, mas eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu vou ser salvo. É aí que Ele se engana. Se eu, com a minha obediência, pudesse tirar os meus pecados, pagar o preço dos pecados que eu cometi, apagar os pecados, Jesus não teria vindo de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu, com a minha força, poderia fazer aquelas obras religiosas, amém? Para pagar o preço do que eu cometi. E agora, eu poderia deixar de mentir, de fazer as coisas erradas, e viver uma vida sem cometer um erro, amém? Então, eu ia ser salvo. Mas o homem não entende que não tem como você abandonar o pecado mesmo, de vez, você está entendendo, por suas forças. E não tem como você fazer uma obra religiosa, da esmola, você está entendendo, deixar de mentir, deixar de roubar, está toda a noite na igreja, e com isso, você comprar o perdão de Deus. meu amigo, na reforma protestante há 500 anos atrás, o que revolucionou o mundo até hoje foi o que Martinho Lutero fez, que é chamado da reforma protestante. Martinho Lutero não saía nas ruas dizendo, olha, bebo, deixe de beber, cachaceiro, deixe de, uma cachaça, raparigueira, deixe de frequentar o cabaré, senão você vai para o inferno, a pregação de Lutero não era essa, era contra as práticas religiosas, que a igreja romana ensinava que as pessoas iam ser salvos por aquelas práticas, e ele dizia a salvação é pela fé em Cristo, ele pregou fortemente o livro de Romanos, que foi escrito por Paulo, ele pregou fortemente Gálatas, ele pregou fortemente Efésio, todas as outras cartas de Paulo, você está entendendo? Essa foi a reforma protestante há 500 anos atrás, Lutero não se levantou contra o pecado, ele se levantou contra a religiosidade, que dizia que ia agradar a Deus e que ia chegar a Deus e receber a salvação, mas Lutero mostrou que a salvação era através da substituição de Cristo lá na cruz, e isso foi o que revolucionou. Você sabia que hoje está acontecendo uma nova reforma protestante, amém? Que na verdade está sendo chamada da revolução da graça. Não sei se você já ouviu isso aí escrito na internet em algum canto, a revolução da graça, que em inglês quer dizer grace, grace revolution ou revolution, amém? Em inglês é grace revolution, amém? Então, hoje está acontecendo uma nova reforma protestante, que é na verdade a revolução da graça. está sendo pregado ao redor do mundo que a salvação é de graça pelo favor imerecido de Cristo feito em nosso lugar, e não pelas obras religiosas, não por práticas, amém, meu amigo? Versículo 13 E quando estavam os mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Paulo está dizendo, olha, mesmo vocês sendo homens religiosos, porque toda nação do mundo é religiosa, você pode pensar na nação que for agora, lá tem uma religião predominante naquela nação, amém, que são cheios de práticas religiosas, que eles tentam com essas práticas religiosas tirar o pecado, pagar o preço do pecado, amém? Então, Paulo diz que quando você estava assim, você estava mortos pelo pecado, na incircuncisão da vossa carne, mas o que aconteceu, vos vivificou, vos vivificou, quer dizer, vos deu a vida novamente, quando você nasceu, amém, você passou a viver, a existir, mas quando, amém, você começou a se entender de gente, mesmo antes de se entender de gente, o pecado lá do jardim do Édra já estava presente em você, é por isso que as crianças adoecem, amém, e muitas crianças morrem na fase de criança, amém, que maldita alma que peca, você não pecou, mas o pecado de Adão e Eva veio para você, porque quando Adão e Eva pecaram, amém, eles estavam representando toda a humanidade, então nós já nascemos amaldiçoados, com essa maldição que veio lá do jardim do Édra, e isso só foi removido através de Cristo que assumiu o lugar mesmo e assumiu o lugar de Adão e Eva também, eles morreram esperando por Cristo, lá no jardim do Éden, amém, quando eles foram expulsos, você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 2, 3, por ali, Deus dizendo a Eva, do fruto do teu ventre eu levantarei um que pisará na cabeça da serpente, ele estava se referindo a Jesus, então aquele povo morreu esperando por Cristo, o filho de Adão e Eva, Abel entendeu isso, amém, e ele foi oferecer a Deus um sacrifício, amém, Jesus não morreu, ele não diz a Bíblia que Jesus representa um cordeiro inocente, então ele levou um cordeiro inocente a Deus no altar, matou o cordeiro derramando o sangue dele ali no altar, queimou a carne no altar, amém, e Deus se agradou da oferta de Abel, amém, e disse que as obras de Abel eram justas, e qual era a obra de Abel? Foi esse sacrifício que ele fez a Deus, ele disse Senhor eu pequei, você não vai encontrar lá em Gênesis ele dizendo essas palavras, mas quando ele estava oferecendo o sacrifício era como se ele estivesse dizendo assim Senhor eu pequei, amém, mas outro está aqui para morrer no meu lugar, e Deus se agradou, e Caim veio oferecer um sacrifício a Deus, só que ele trouxe verduras, frutas, verdura, fruta, amém, ervas, não tem sangue, amém, não é uma alma viva, como eu e você como um animal, que é uma vivente, amém, então Deus não se agradou, e está escrito na Bíblia que as obras de Caim era má e a do seu irmão Abel era justo e as obras de Caim, amém, querido, o sacrifício que ele ofereceu a Deus, amém, então Abel estava ali mostrando que Deus envia o seu filho para o seu filho fazer o mesmo com aquele animal inocente, derramar todo o seu sangue no meu lugar, morrendo em meu lugar, me substituindo, amém, é por isso que Paulo diz, quando estavam mortos, versículo 13, nos pecados e na insincuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, está dizendo, olha Deus, como ele deu a vida a Cristo quando ele morreu pelo seu pecado lá na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, assim como ele deu a vida a Cristo naquele momento, ressuscitando ele da morte do pecado, porque ele morreu porque ele estava pagando o preço do seu pecado, amém, ele vos deu a você também, a vós também, a vida juntamente com Cristo, amém, meu amigo, então eu já fui morto e já ressuscitei, eu não vou morrer mais, porque Jesus morreu em meu lugar e eu morri com ele lá na cruz e ressuscitei com ele, amém, não sou eu quem estou dizendo, não é cor da minha cabeça, é a palavra de Deus, o problema é que o povo lê um versículo aqui, otacular, eles não leem o versículo dentro do contexto, eu posso até pregar agora aqui e citar um versículo aqui, um versículo lá em delteronômio, você está entendendo? Mas eu não isolo o versículo do texto, quando eu vou citar o versículo eu já sei que o versículo está de acordo com o contexto, amém? Eu não vou isolar ele do texto, porque aí vai gerar pretexto para heresia, falsa doutrina. Versículo 13, deixa eu finalizar, lá quando diz ele vos vivificou juntamente com ele, ele vos deu a vida juntamente com Cristo, quando ressuscitou dos mortos e veja o que ele diz finalizando, perdoando vós todas as ofensas, o que é ofensa? É pecado, é transgressão à lei, a palavra ofensa, nela está incubada, amém? Ou é encaixada, amém? pecado, quebrar a lei, você está entendendo? Ofender a Deus com o seu pecado. Então, diz aqui que ele nos ressuscitou, ele nos deu a vida de novo com ele, que é Jesus, porque ele aqui está se referindo a Jesus, perdoando todas as nossas ofensas. Meu amigo, quem está esperando pelo perdão de Deus, ele não sabe que está no Novo Testamento, ele ainda está no Velho Testamento e acredita que vai ser perdoado. Eu já fui perdoado, escute bem, eu, Ricardo, você está entendendo? Olha bem para mim, esse homem feio, eu já fui perdoado, amém? Através de Cristo, eu já fui perdoado de todas as ofensas que eu cometi até hoje, vou cometer até o resto da minha vida, porque nós somos pecadores. E, enquanto você estiver vivo aqui, aqui e acolá, você vai errar, você vai pecar, mas é que diz que nós já fomos perdoados de todas as ofensas. Você já foi perdoado. Meu amigo, tome posse desse perdão hoje, diga, meu corpo, você está perdoado de todas as ofensas, meu sangue corra livremente nas minhas vias agora, onde estiver obstruído, desobstrua agora, porque você está perdoado, não tem mais motivo, meu corpo, para você estar doente, seja curado agora pelas feridas de Jesus. Diga isso, Ricardo, se o seu nome é Ricardo, se o seu nome é João, não é Maria, diga, Maria, João, com você mesmo, você está abençoado por Deus, você está perdoado, então, você será abençoado hoje, tudo que você for fazer vai dar certo, porque você está perdoado em Cristo, você já foi perdoado, então, você já é abençoado e essas bênçãos vão se manifestar na sua vida, diga isso, profetize isso, no nome de Jesus, meu amigo, você está sobre a nova aliança, você está na nova aliança e não na antiga aliança, na antiga aliança não tinha ninguém perdoado em Israel, eles estavam tentando agradar a Deus por meio da obediência à lei, para serem perdoado, amém? É a diferença da nova e da velha aliança, na velha ninguém estava perdoado, na nova todos estão perdoados, mas todos que creram que Cristo os substituíam, se você está pelas práticas religiosas, crendo que vai alcançar a Deus, você não vai ser perdoado não, porque se fosse, Jesus não precisaria ter vindo, porque não foi um teatro que Jesus fez lá na cruz, não foi um circo, amém? Foi na verdade sofrimento que Ele passou por você, versículo de número 14, amém? Que é o título da nossa mensagem que diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós e a cravou na cruz, cravando-a na cruz. Que cédula é essa, meu amigo? É os dez mandamentos. É as leis que Deus viu a Moisés. eu sei que você que está me vendo aí agora, que está me ouvindo, você nunca viu alguém falar isso. Essa cédula que era contra você era a lei, os dez mandamentos. Leia Deuteronômio 28, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus disse, se você me obedecer, se você ouvir toda a minha lei, ouvindo com atenção, e cumprir ela, guardar, você será abençoado em casa, bendito será o sair, bendito será o entrar, bendito será em casa, bendito será a tua amassadeira, amassadeira representa o que você usa para trabalhar, representa o teu trabalho, amém? Se você trabalha de empreendedor, com uma colher de empreendedor, se você trabalha num computador, amém? Sentado numa cadeira, se você é um juiz, se você é um eletricista, amém? Então Deus está dizendo que se você for obediente, seu trabalho será abençoado, o que você for fazer vai dar certo, você não vai se acidentar ali, gerar uma doença, gerar um sofrimento para a tua vida, você será abençoado, amém? mas Deus diz, se você não escutar com atenção tudo que está escrito e o obedecer, quebrar um só mandamento, agora você quebrar um, não precisa quebrar todos não, só um, aí ele diz, serais amaldiçoado ao sair, maldito ao sair, maldito ao entrar, maldito em casa, maldito no trabalho, maldito na rua, maldito a tua maçadeira e até o fruto dos teus animais, ou seja, as crias dos teus animais, os teus filhos, já nascerão doentes, já nascerão sobre maldição, sobre sofrimento, e a pessoa diz, por que é que eu sofro tanto, meu Deus? Por que é que eu sofro tanto, Senhor? Porque você está debaixo de maldição, parece que até rimou, mas é a verdade, amém? Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus riscou essa cédula, cédula é uma moeda, dinheiro, você está entendendo? Dinheiro é usado para troca, você tem cem reais aí agora, você quer comer uma janta boa hoje no restaurante, chique, então você pega esses seus cem reais e vai lá, senta na mesa quanto é o jantar, bota aqui e você diz eu quero um churrasco assim, me traga um refrigerante assim, isso assim para eu tomar, eu quero a luz de vela e quando termina o jantar você vai e paga com aqueles cem reais. Você sabia que lá nos Estados Unidos da América, se você pegar uma nota de dólar, amém? Uma nota de um dólar, de cinco dólares, dez dólares, cem dólares, amém? e você riscar a nota, fazer desenhos em cima das caricaturas ali, um bigode, um chifre, você revelar o que for, rasgar a nota, você sabia que é crime lá? Se você for denunciado, você vai até preso, você leva ao processo, amém? não pode fazer isso com dinheiro americano, aqui no Brasil o povo rasga, o povo vai comprar com a nota rasgada, as pessoas recebem a nota rasgada, mas lá é diferente, nota rasgada não tem valor, e quem rasgar é crime, meu amigo, aqui está dizendo que Jesus riscou a cédula, ela perdeu o valor, amém, querido? como é que estão ainda de novo pregando que é ser abençoado por Deus? Seja obediente sobre a lei, para eu ser abençoado, para eu receber as bênçãos de Deus, eu tinha que obedecer, aí eu ia ser abençoado e receber as bênçãos, sobre a graça, amém, eu recebo através do que Cristo fez em meu lugar, me substituindo, amém, e não pela minha obediência, mas eu tenho que ser obediente a Deus, amém, tenho que deixar o pecado, a prostituição e as outras coisas erradas, amém, mas não é essa minha obediência que vai fazer Deus me abençoar e que vai me dar salvação, é porque agora eu sou, eu não vou dizer que eu sou igual a Deus, você está entendendo? Mas eu estou como Ele, Deus é santo, então eu estou santo, porque Cristo me santificou, então agora eu devo andar como Ele anda também, Ele não viva andando mentindo, desejando a mulher alheia, se prostituindo, amém, tomando cachaça, tomando todas, curtindo, amém, como o povo está curtindo aí, eu tenho que me importar como Ele, mas não é eu me importar como Ele que vai me salvar, eu já estou salvo, amém, então voltando aqui diz que havendo riscado a cedra que era contra nós em suas ordenanças, amém, porque no Velho Testamento, se você queria ser abençoado por Deus, se você queria ser salvo, você obedecia a cedra, você obedecia os dez mandamentos, no momento que você estava obedecendo os dez mandamentos, amém, entenda, então você estava trabalhando e recebendo aquela cedra, eu não menti, eu não roubei, eu fui obediente, amém, Deus, aqui a minha obediência, manda as bênçãos, você estava dizendo assim para ele, você está entendendo, e ele ia e lhe abençoava, amém, você prosperava, amém, seu casamento estava certo, amém, você recebia chuva na sua terra, para a lavoura nascer e lhe dar o sustento, amém, você era um amigo de Deus, você era servo de Deus, homem de Deus, amém, mas essa cédula, no momento que você errava, ela era contra você, entenda, os dez mandamentos são santos, a lei de Deus é santa, mas o homem é pecador, amém, só o fato dele estar vivo, já prova que ele é um pecador, porque o seu corpo sempre vai querer fazer o que errava, então essa cédula era contra nós em suas ordenanças, não minta, não roube, mas o meu corpo quer mentir, o meu corpo quer roubar, o meu corpo quer se prostituir, o meu corpo quer fazer o que errava, então essa cédula era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele diz aqui que ele, Jesus, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, meu amigo, se ele tirou do meio de nós, eu não estou mais sujeito, não minta, não roube, eu não estou mais sujeito a guardar a lei para agradar a Deus e para ser santo, você está entendendo? Aí você pode dizer então, mentir não é mais pecado, também roubar não é mais pecado, porque estava na lei, desejar a mulher a lei não é mais pecado, porque estava na lei e Cristo tirou essa cédula, cravou-a na cruz, pecado é pecado do mesmo jeito. Quando os dez mandamentos veio, o povo já havia fazendo essas coisas e já era pecado, Deus destruiu o mundo com água antes de dar os dez mandamentos, você está entendendo? A lei veio para mostrar que o homem necessitava de um salvador, para o homem despertar que ele não tinha como ter uma vida boa, você está entendendo? Por causa do pecado, ele precisava de um salvador para vir salvar ele do pecado, a lei foi dada por esse motivo, mas aqui Paulo está dizendo que Deus havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós cravando-a na cruz versículo 15 e despojando os principais e potestados os expôs publicamente deles triunfou em si mesmo aqui diz que ele despojou os principais e potestados na verdade quando diz que ele despojou essa palavra aqui também quer dizer desarmou que é isso o diabo tinha um riff tinha uma doze você está entendendo? metralhadora e Deus veio a ele tomou a metralhadora dele tomou o riff você está entendendo? Tomou todas as armas que ele tinha para me prejudicar então agora ele não pode mais me prejudicar porque aquelas armas que ele tinha Deus tirou e você sabia que essas armas amém que Deus despojou ele era a própria lei você sabia que era eu sei que muitos ficarão chocados com isso que eu vou dizer agora mas depois você leia quando Moisés amando de Deus tirou o povo lá do Egito veja diz que no dia da páscoa que eles comeram aquela páscoa ali cordeiro eles saíram do Egito carregados de ouro e de prata e nenhum deles estava enfermo ou inválido era do mais novo ou mais velho ali tinha velho de cem anos de mais de cem e tudinho era robusto cheio de força e não tinha ninguém ali doente ou inválido o que é inválido aquela pessoa já está velha demais já está gagá não serve mais para nada não tinha esse gagá lá não tinha aquele ai é tanta doença minha velha você está entendendo todos estavam cheios de saúde agora preste atenção até chegar no monte se não me falaram o monte sinai aonde Deus Deus tem mandamento aquele povo eles duvidaram de Deus amém eles se queixaram se nós vamos morrer de sede aqui será que não tinha túmulo lá no Egito pois é e você trouxe nós aqui para morrer de sede para morrer de fome nesse deserto não tinha túmulo lá no Egito querendo voltar para o Egito lá eles eram escravos e agora eles estavam soltos amém e olha fala leia lá no livro de Êxodo que está a história da saída do povo hebreu Êxodo quer dizer Êxodo saída do povo de um canto para o outro amém então veja lá antes de Deus dar os dez mandamentos eles pecaram mas nenhum morreu e você não vê relato lá que Deus roubou doenças sobre eles amém vá pode ver procure lá onde alguém foi castigado com a morte com o sofrimento mas quando Deus deu a lei a Moisés veja naquele mesmo dia quando Moisés estava lá em cima do monte recebendo os dez mandamentos na mesma hora lá Deus disse Moisés teu povo pecou contra mim eles quebraram ali o primeiro mandamento não farás para a imagem de escultura do que há em cima no céu nem embaixo na terra nem embaixo da terra eles fizeram viseio de ouro dizendo que era a foto de Deus a imagem de Deus amém e fizeram ali a primeira festa religiosa de Padroeiro ali as mulheres dançaram nuas e outras semi-nua amém ali houve muitos sexos sexo desregrado amém o povo se embriagou ali houve muita resenha você está entendendo e eles se prostaram diante do bezerro adorando a ele e disseram que esse era o Deus que tirou eles do Egito dizendo que ali era uma foto de Deus porque eles viam as outras nação tudinho tinha uma imagem uma foto que eles diziam que era a foto do Deus deles e eles adoravam aqueles deuses dizendo que estavam adorando o Deus deles então Israel também queria isso mas Israel só quis isso quando Deus deu a lei que se você ver também lá antes de Deus dar a lei eles foi quem pediram eles disseram assim Senhor tudo que o Senhor disser nós faremos pode mandar a gente fazer o que a gente vamos fazer ele estava dizendo Senhor nós não queremos mais ser abençoado pela graça nós queremos ser abençoado pela obediência diz aí o que nós devemos fazer e nós vamos te obedecer eles estavam dizendo assim em outras palavras é só ler leia êxodo lá leia querido leia 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 levítico mas leia principalmente êxodo e você não vai ver que enquanto Deus deu enquanto Deus não deu a lei a eles nenhum morreu nenhum vivia doente você está entendendo mas depois que Deus deu a lei naquele dia lá eles adorando o ídolo ali foi muita gente que morreu depois daqui dali toda vez que Israel pecava murmurava contra Deus reclamava eles eram castigados com doença e com morte sofrimento os inimigos deles venciam as batalhas amém mas antes disso veja se faraó venceu eles pelo contrário faraó com todo seu exército morreu no mar vermelho quando tentou atravessar a benção Deus abriu o mar vermelho para Israel passar e faraó com seu exército tentou atravessar e morreu todos afogados ali e em momento nenhum o povo de Israel precisou batalhar para vencer a nação do Egito que era a maior do mundo naquela época era como se fosse os estados unidos da América hoje uma potência mundial em exército e em força e em riqueza Israel não levantou um só braço uma só mão para lutar contra amém o Egito para vencer mas veja depois que Deus deu a lei que eles queriam que eles pediram amém o que aconteceu eles foram lutar contra outras nações para herdar a terra que Deus diz que ia dar a eles e muitos morreram porque toda vez que eles pecavam eles perdiam as batalhas e muitos morriam é só você ler amém lá no pé do testamento e os dias de exo da taramonio principalmente exo amém tudo depois que Deus deu a lei então diz aqui no versículo 15 de Colossenses 2 despojando os principados e protestados nos expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo ou seja Deus tirou das mãos do diabo a arma que ele tinha para vir contra mim e você que era a lei você pecava e o diabo chegava e dizia olha Deus ele pecou ele quebrou a lei ele foi desobediente então eu posso adoecer ele eu posso enganar ele prendendo ele em uma escravidão religiosa e Deus não poderia fazer nada sabe há mais ou menos dois anos atrás teve aí uma epidemia de chikungunya naquela época ele não conhecia isso eu adoeci de chikungunya eu passei foi mais de 30 dias arriado primeiro foi uns 15 dias só febre dor de cabeça dor no corpo amém fastio depois eu comecei com medo e pouquinho foi mais uns 15 dias ou mais eu acho que foi mais de 15 dias foi muito mais mas mais ou menos 15 dias eu passei arriado só de dor para me levantar eu andava bem devagarzinho não saia nem de dentro de casa com tanta dor nos meus ossos parecia que estava tudo quebrado até para me virar na cama eu tinha que ir segurando devagarzinho as pernas e o joelho porque a dor era constante era de matar mesmo você sabe porque eu adoeci daquele jeito foi por causa dessa epidemia que teve não é porque eu estava debaixo da lei então eu acreditava que aquilo estava vindo sobre mim porque eu errei eu pequei você está entendendo? eu errei eu pequei e aquela doença bateu daquele jeito e bateu em outras coisas ela não só causou isso não foi tantas outras coisas que causou em mim tudo isso meu amigo porque o diabo estava armado com a lei para me castigar ei mas aqui diz que Deus despojou ele Deus tomou a arma que ele tinha na sua mão para usar contra nós e por incrível que pareça essa arma é a lei versículo 16 portanto ninguém vos julgue veja que eu não estou inventando veja que essa arma meu amigo é a lei que a cedra é a lei porque veja o que Paulo vai falar agora na sequência eu não estou isolando o versículo do texto veja o que ele vai falar versículo 16 portanto ninguém vos julgue pelo comer pelo comer no Velho Testamento ninguém podia comer carne de porco amém e tinha muitas outras coisas que ele não podia comer e outra coisa também quando eles iam comer eles vinham da rua chegavam em casa eles tinham que tomar banho lavar a cabeça lavar a mão lavar os pés antes de sentar na mesa para comer Paulo diz ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa de lua nova ou dos sábados tem muitos por aí pregando que Paulo guardava o sábado que os apóstolos de Jesus guardavam o sábado porque eles usam passagem isolada que diz que no sábado Paulo estava na sinagoga pregando Pedro estava na sinagoga pregando então ele diz olha como eles guardavam o sábado porque no sábado ninguém trabalhava o costume era ir para a igreja para o templo judaico simplesmente orar e adorar a Deus por isso é que nós devemos guardar a lei irmão guardar o sábado falando com essa voz santa mas veja o que Paulo diz aqui ninguém vos julgue pelo comer pelo beber por dia de festa que Israel tinha vários dias de festa eles celebravam várias festas amém dia de lua nova também eles celebravam e dos sábados sempre estavam guardando o sábado se quebrar está debaixo do mal de santa então Paulo diz ninguém vos julgue quando ele está dizendo ninguém vos julgue como é que vão me julgar pelo sábado se eu todo sábado eu não trabalho eu estou guardando o sábado como é que alguém vai me julgar amém para alguém me julgar me chamar de homem errado e pecador eu estou trabalhando no sábado eu não estou guardando eu estou quebrando então Paulo está dizendo ninguém vos julgue é porque Paulo está dizendo que eles não guardavam essas coisas então o povo ia julgar eles ele está dizendo assim ninguém vos julgue porque vocês não guardam você está entendendo porque na verdade vocês já foram libertos então veja que quando Paulo está falando que que Deus riscou essa cédula que Deus despojou os principados ou seja desarmou ele porque a palavra despojou quer dizer desarmar amém então está dizendo que Deus despojou o diabo da lei que Deus riscou foi a lei era essa cédula que era contra nós que o diabo usava como uma arma mas entenda a lei é santa eu não estou aqui dizendo que a lei não é santa eu não estou dizendo aqui que a lei não é de Deus que a lei é do cão não vá por aí dizer que eu estou dizendo isso meu amigo não vá distorcer minhas palavras amém entenda o que eu estou falando amém versículo 17 veja o que é que ele vai dizer da lei de novo amém ele diz que são as sombras das coisas futuras mas o corpo é de Cristo o que é uma sombra eu estou aqui agora em pé e de repente aqui atrás de mim você não está vendo está a minha sombra se eu colocar agora aqui na minha mesa vamos supor que você estivesse aqui comigo agora e eu colocasse aí uma refeição bem gostosa na mesa então aquele prato ali cheio de comer ele vai refletir uma sombra do lado e eu vou e digo fulano eu vou comer agora esse prato de comer me alimentar e você está morrendo de fome eu vou e digo coma a sombra aí se alimentar a sombra se deliciar dessa sombra você vai comer você vai conseguir comer a sombra ela vai matar a tua fome eu pergunto a você é claro que não não é verdade não é verdade caro amigo caro amiga então Paulo diz aqui que a sombra é que a lei é uma sombra das coisas futuras ou seja a lei não pode te salvar e se a lei é uma sombra como é que agora eu vou voltar a guardar a sombra como é que agora eu vou voltar a me alimentar da sombra de novo eu pergunto a você o problema é que muita gente está isolando dos versículos e falando um monte de besteira e ainda dizendo assim que é formado em teologia filosofia eu pergunto a você agora leia a Bíblia e me mostre aonde Tiago era formado aonde Paulo era ou Pedro era formado João era formado o único dos discípulos de Jesus que tinha uma formatura era Lucas que era médico e Paulo era formado na lei judaica amém ele era como um teólogo filósofo hoje amém mas você vê nas cartas de Paulo ele dizendo que deixou tudo isso de lado e o que importava para ele era Cristo crucificado e ele disse é isso que eu prego para o povo eu não vi para vocês pregando em cima de sabedoria e ensinamento humano ou seja ele estava se referindo aos estudos que ele teve ele isolou tudo aquilo por Cristo você vê ele dizendo isso mas muitos estão aí isolando os textos dizendo olha eu sou doutor em teologia eu entendo da língua aquela colar não sabe de nada cuidado irmão versículo 18 ninguém vos domina o seu bel prazer com o pretexto de humildade e culto dos anjos metendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado de sua carnal compreensão muitos estão entendendo a blívia com carnal compreensão o que é carnal compreensão é esse estudo eu entendo a blívia viu eu sou formado em teologia sou formado em filosofia sou doutor fulano de tal veja o que Paulo está dizendo aí se referindo a essas coisas o entendimento da blívia meu amigo é dado pelo Espírito Santo e você nunca vai entender ela se você não lê ela dentro do contexto lê os textos inteiros se você lê isolando o versículo o texto nunca você vai entender nunca você vai entender amém então Paulo diz que ninguém vos domina o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos tem muito aí dizendo que está pregando desse jeito porque foi uma visão que ele teve foi um anjo que veio a ele e muitos aí fundaram várias igrejas e vários ministérios baseado em visão baseado em profecia baseado em anjo que ele viu que ele ouviu você está entendendo esses que pregam a lei aí viu todos eles vieram baseado nisso aí e Paulo está dizendo ninguém vos domina o seu bel prazer com com humildade como é que ele diz aqui ninguém vos domina o seu bel prazer com pretexto de humildade pregando uma falsa humildade viu e culto dos anjos metendo-se em coisas que não viu e estando debaude inchado na sua carnal compreensão versículo 19 e não ligado a cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus o que é essa cabeça que Paulo se refere a cabeça é Jesus Paulo diz nas suas palavras nas suas cartas que Cristo é a cabeça da igreja então quando você está crendo que Jesus lhe substituiu lá na cruz que a salvação é através dele você está ligado a cabeça que é ele você está entendendo agora no momento que você sai para esses ensinamentos que você volta para o regime da lei o regime da lei é se você for obediente se você cumprir a lei você vai ser abençoado você vai ser salvo você está entendendo isso é o regime da lei então quando você volta para essas práticas religiosas e as outras práticas que tem por aí que eles pregam que você vai ser abençoado se for fiel pastor se estiver toda noite na igreja nos cultos você está entendendo então você está desligado da cabeça que é Cristo é isso que Paulo está dizendo eu vou parar por aqui ou melhor eu vou ler até o último versículo agora encerrando a nossa mensagem versículo 19 até o 23 encerrando não ligado a cabeça da qual todo o corpo provido provido e organizado pelas juntas ligaduras vai crescendo em aumento de Deus versículo 20 se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo o que vos carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo deixa eu parar só aqui Paulo está dizendo se vocês estão em Cristo amém se vocês pois estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo rudimentos do mundo são essas religiões são esses ensinamentos religiosos isso é rudimento do mundo viu querido porque vos carregam ainda de ordenanças como como se vivesse no mundo Paulo está dizendo porque naquela época muitos estavam lá preocupados nós temos que ser obedientes a Deus nós temos que fazer isso e aquilo para ser abençoado você está entendendo eles estavam voltando para o regime da lei então Paulo diz Paulo está dizendo que se vocês estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo porque vocês ainda vos carregam de ordenanças como se vivesse no mundo vocês já foram tirados do mundo amém é isso que Paulo está dizendo versículo 21 tais como não toqueis não proveis e não manuseis agora veja se isso aí não é o que estão pregando hoje não toque não veja não pegue amém não faça isso não faça aquilo querido eu não estou dizendo com isso agora e agora você pode pecar a vontade vamos mentir vamos roubar vamos se prostituir vamos trocar de casamento como se troca de roupa nada a ver o problema que o povo está vivendo sob o regime da lei querendo agradar a Deus com a lei não tem como é isso que Paulo está falando amém versículo 22 as quais coisas todas perecem pelo seu uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens ou seja Paulo está dizendo tudo isso vai perecer não tem como ninguém agradar a Deus com essas práticas com essas obras você está entendendo versículo 23 para finalizar as quais tem na verdade alguma aparência e sabedoria em devoção voluntária e humildade em disciplina do corpo mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne Paulo está dizendo todas essas coisas não toque não pegue não faça isso não faça aquilo todas essas obras religiosas elas não trazem nada de espiritual para nós nada de bênção de salvação só serve para a satisfação da carne muitos estão aí preocupados e eles vão e fazem essas práticas religiosas então eles sua carne fica satisfeita eu já sou santo eu já deixei o pecado eu estou na igreja toda noite eu estou nos cultos eu sou obediente o pastor então eu sou salvo eu vou receber as bênçãos de Deus satisfação da carne meu querido satisfação só da carne mas Paulo diz que isso não serve de nada quem vale tudo é Cristo é o que ele fez em meu lugar querido se a pregação não revela a Cristo como centro da salvação do cristianismo não é nova aliança é velha aliança eu posso lhe garantir dentro da palavra isso amém deixa eu ler o 23 encerrando de novo as quais não tem na verdade as quais tem na verdade essas práticas ele vai dizer as quais na verdade tem alguma aparência e sabedoria em devoção voluntária humildade e disciplina do corpo mas não são de valor algum senão para a satisfação do corpo não santifica ninguém não torna ninguém santo em ante Deus essas práticas religiosas amém querido por aqui eu encerro minha mensagem desejo a você uma boa noite e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida hoje seixam seus olhos e ore comigo soberano e eterno Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo eu estou aqui orando nesse momento por todos que me ouvem também pelo meu amigo Roberto Senhor Deus eu oro por ele nesse momento e por todos que estão me vendo agora Senhor derrama a tua graça sobre a vida de todos abençoando a todos no nome de seu filho Jesus Cristo pela tua graça assim eu te peço e te agradeço como posso dar a bênção amém então meu amigo minha amiga por aqui nós encerramos nossa transmissão de hoje agradeço a você pela sua audiência e ao mesmo tempo me desculpo por ter passado muito aí já já vai mais de uma hora de mensagem e eu estava pensando em fazer só meia hora e acabei extrapolando aí a hora passou mais de uma hora já de mensagem me desculpa aí pelo tempo que eu passei a mais então por aqui nós encerramos e até quarta-feira nós estaremos aqui de volta trazendo outra mensagem de Deus para vocês que nos acompanham em casa e aí Tchau.